Então essa é a caixa do meu mais novo gabinete gamers, que eu adquiri aí, mais novo, membro da família gamers que eu vou colocar na minha placa da MSI, Cargo. Fala aí pessoal, tudo bem aí com vocês? Hoje eu vou apresentar pra vocês o meu mais novo gabinete gamers que eu adquiri, que eu escolhi pra colocar na minha placa MSI, Carbon Z490. Então esse gabinete foi bem escolhido, foi um gabinete que eu acabei adquirindo esse modelo. Então é o gabinete gamers da Hyrex, modelo HGB700. Foi um modelo que eu vi no mercado, que eu achei mais em conta e um modelo bem mais bonito do que qualquer um outro que eu ia adquirir. Emoção, né? E olha que eu estava aí entre esses gabinetes aí, ó, que vocês estão vendo aqui, passando do lado aqui, ó. Esses gabinetes, era um que eu ia escolher, mas eu acabei escolhendo esse Hyrex, modelo bonito aí que vocês vão ver agora. Então essa é a caixa do meu mais novo gabinete gamers, que eu adquiri aí, mais novo, membro da família gamers que eu vou colocar na minha placa da MSI, Cargo. Pra quem usa esse gabinete, usa esse modelo de gabinete, sabe qual que é a importância dele pra divisão das placas, divisão do outer, do outer cooler, dos coolers. Vocês vão ver depois a montagem dele na minha placa da MSI que eu comprei. Foi um gabinete que eu escolhi porque tem mais espaço. Vou pegar uma placa de vídeo maior, por isso que eu peguei esse tipo de gabinete. Vamos ouvir o que eu ouvi, ouvi. Esse gabinete, ó, ele é todo de vidro. Ele tem vidro aqui na lateral, vidro na frente. Tem o logotipo aí da Hyrex. Tem os parafusos que tiram o vidro, né? Aqui em cima o botão de ligar, aqui é o RGB pra ligação, pra ficar mudando, que eu vou ligar o meu outer cooler e algumas ventoinhas do... Algumas fan cooler que eu vou ligar pra controlar nesse botão também. Tem três entradas USB, sendo duas normal e uma 3.0. Possui e já vem com filtro também de gabinete, filtro superior, que é de... Ele tem um ímã, né, que ele cola, então ele fica bem fixo aqui pra não entrar sujeira aí na placa, dentro do gabinete. Então, atrás vai a... ele tem esse espaço a mais, né? Que eu achei bem interessante, porque geralmente os gabinetes vêm até aqui, então aqui é pra controle de fonte, organização de cabo, de fio. Então é um gabinete com muito espaço aí, porque eu tô louco pra montar minha placa não. Vou abrir agora pra vocês dar uma olhada como que é o tamanho interno. Então esse é o espaço que eu tenho no meu gabinete. Eu tirei o vidro. Esse é o espaço que eu tenho interno. É um espaço muito legal, cara. Muito bom mesmo. Aqui, são de três coolers, né? É sim. Aí aqui já vem a distribuição da afiação da placa interno. Aqui dá pra colocar também, mexer na traseira dela pra colocar o watercooler. E as perfurações aí pra fixação da placa. Aqui embaixo também dá pra colocar fans. E aqui em cima, no superior, dá pra colocar o watercooler, né? Não sei se eu vou por em cima ou se eu vou por aqui do lado. Então com a mangueira aqui pro lado ou com a mangueira aqui pra cima. Então eu vou dar uma olhada certinho onde ficar mais bonito. Então já era. A frente também, ela destaca, né? Ela tem os parafusos que soltam. Então se você quiser usar sem vidro, ela fica que nem um gabinete sem vidro aqui pra fixação das placas. Mas eu vou colocar o vidro pra deixar bonitinho. Então aqui é de borracha, né? O passafio. Pra não ficar muito visto o cabeamento. São todos de borracha. Bem muito acabado esse gabinete, viu? Ele é bem estruturado. Bem fácil de mexer. E bem acabado o material dele. Vou mostrar a parte de organização dos cabos, que é interno. Pra vocês darem uma olhada como funciona o DEM. O espaço que ele tem. Então aqui é a parte de trás da organização dos fios. Cabia bem? Que legal. Bem bacana mesmo. Bem legal mesmo. Então aqui a gente tem o espaço da fonte. Na fonte vai ficar nesse local. Com os cabeamentos passando lá na parte do passafio. Então aqui a estante é a fiação. E aqui também dá pra colocar a fiação e ficar tudo bem escondido no gabinete. Então esse gabinete, por isso que eu adquiri ele. Porque ele tem mais espaço pra trazer pra organização dos cabos. Ele já vem aí também com os parafusos, né? Fixadora aí da porta. Então já é mais fácil pra você manusear. Cabeamento vem tudo presinho. Bem organizado, né? Certamente que sim. Pessoal, então essa foi a apresentação breve aí do meu gabinete Gamers Hyrex. Onde eu vou montar a minha placa Gamers, que eu acabei de adquirir. Onde vocês viram aí. Quem não viu aí, dá uma olhadinha na descrição aí nos meus vídeos anteriores. A apresentação da minha placa da MSI Carbon. Uma placa DDR4 com a LGA 1200. Bom, e você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí. Deixe seu like aí, ative os sininhos. Pro YouTube sempre recomendar vídeo novo pra vocês, tá bom? Um abraço.